Foi publicado nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, no Diário Oficial do Estado, DOI, o convênio firmado entre a Santa Casa de Jaú e o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. O objetivo da parceria é realizar procedimentos de hemodinâmica, que são exames que permitem diagnosticar e tratar doenças cardíacas e outros problemas relacionados à corrente sanguínea via Sistema Único de Saúde, o SUS. O convênio tem duração máxima de um ano, sem possibilidade de prorrogação. Por mês, a Santa Casa vai receber um valor estimado de R$ 159.794,33, verba que será usada para custeio dos procedimentos. Os atendimentos de urgência começam nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Já a agenda de atendimentos eletivos deve ser aberta na próxima semana. Nos dois casos, os pacientes serão encaminhados a partir de uma lista coordenada pela Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, o CROSS. O esforço faz parte do programa Corujão da Saúde, criada pelo Governo do Estado de São Paulo para reduzir as filas de espera na rede pública, por determinados tipos de exames. Para assinar o convênio, a Santa Casa participou de um edital de convocação pública, em junho do ano passado. No termo de adesão assinado, o hospital vai atender uma série de procedimentos, entre eles o cateterismo, a arteriografia e a angioplastia. Hoje, os pacientes que necessitam de procedimentos hemodinâmicos pela rede pública são encaminhados para Bauru, mas a quebra de aparelhos em 2019 fez a fila de espera disparar, e casos precisaram ser encaminhados para Botucatu.